Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas, né, das nossas terças-feiras, conforme eu prometi. Na semana passada, nós conversamos sobre as 10 regrinhas do Claude Gordon. Claude Gordon está aqui no canto, eu esqueci de mostrar a foto dele para vocês, mas ele está aqui, para vocês conhecerem. Muito bem, hoje eu quero falar de um assunto que é de extrema importância para a gente, para nós, trompetistas. Para nós, músicos de sopro, de metal, né? Respiração. Ah, mas eu não vou falar nada assim muito teórico ou nada muito acadêmico, porque eu não sou especialista nessa área, tá? Eu li muito sobre isso no passado, eu estudei bastante, pesquisei muito sobre respiração, mas eu cheguei a um determinado ponto que eu achei melhor deixar isso para lá. Deixar isso para realmente quem é mais acadêmico, quem realmente pesquisou mais e tem mais fundamentos para falar sobre esse assunto. Hoje, tudo que eu faço a respeito de trompete, eu procuro, em tudo que eu faço a respeito de trompete, eu procuro ser o mais simples e objetivo possível, tá? Que é para eu poder entender e para que as pessoas com quem eu converso, com quem eu ensino, poderem entender também, ok? Esse exercício que eu vou mostrar para vocês, eu via muito o capitão fazendo e via muito o Buda fazendo, tá? Eu sempre via eles fazendo esse exercício e eu nunca entendi muito bem, né? Mas depois de um tempo, eu assisti o Masterclass, o Masterclass Online, do Ito Virgues, né? Do trompetista muito famoso e tal, da América Central. E aí, na hora, assim, eu conectei. Eu conectei e falei, nossa, é para isso então, que legal! E hoje eu decidi passar essa dica para vocês. Essa dica, eu considero ser uma dica muito preciosa, considero ser uma dica, assim, que pode ajudar muito, muito vocês mesmo, a desenvolver esse hábito, tá bom? Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo aí, não se esqueçam de compartilhar, tá bom, pessoal? Para que a gente possa continuar com esse trabalho, tá? Um trabalho que me dá muito prazer e muita satisfação e acredito que está sendo útil para bastante gente. Muito bem! Então, para a gente ativar o nosso sistema de respiração, nós vamos somente soprar no bocal, né? Há de sim entender que o ser humano, ele não foi feito para tocar trompete. Assim como ele não foi feito, ele não nasceu para correr maratonas, para levantar quantidades excessivas de peso, né? Ele desenvolve essas habilidades, ou seja, ele pratica, ele treina, né? E para a gente tocar trompete, a gente tem que desenvolver essas habilidades. A gente desenvolve os músculos da face, a gente desenvolve os dedos, a agilidade dos dedos, a língua e a respiração, tá? Olha, esse exercício, ele é muito simples, tá? Muito simples mesmo. E eu vou pedir para que vocês façam depois algumas vezes, descansem e voltem a fazer. Repitam esse exercício dez vezes. Olha, é muito simples. Vocês pegam aqui no caninho do bocal, né? No back body do bocal aqui, ó. Respira e sopra ali. Olha, é isso aqui, ó. Respira confortavelmente e sopra. Façam isso, mais ou menos, por umas dez vezes. Alguns de vocês podem chegar a sentir uma tontura, tá? O que eu acho fascinante nesse exercício é que a gente já está acostumando, né? A gente já está se habituando a soprar nessa passagem de ar aqui, tá vendo? Nessa passagem de ar. Não é um exercício que a gente vai respirar, né? E vai soprar. Não. É um exercício que a gente já está colocando o ar aonde ele tem que passar. Isso é muito importante, tá? O ar, para sair na campana do instrumento, ele tem que passar por aqui, tá? Então, dessa forma, a gente já vai estar ativando isso aqui. É muito interessante. Eu, como eu disse anteriormente, eu acredito ser essa uma dica bem legal. Eu tenho falado com algumas pessoas e elas têm se surpreendido. Façam isso quando vocês estiverem no carro, quando vocês estiverem indo para a escola, quando vocês estiverem andando, quando vocês estiverem assistindo televisão, tá? Antes de tocar, né? Deem um tempinho e toquem algumas notas para vocês poderem perceber o quanto isso pode ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Muito bem. Quero lembrar a vocês que eu tenho alguns horários via Skype ainda. Que em breve eu terei surpresas bem legais para vocês, tá? De um material que eu estou preparando. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo nas redes sociais, fazer seus comentários. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail. Ok, pessoal? Então, olha, pratiquem, pratiquem e pratiquem. Se caso não acontecer nada, não dar resultado, tudo bem. Vocês tentam outra coisa. Ok? É isso aí, pessoal. Boa sorte e até o nosso próximo vídeo.